MÚSICA Pra você ligado na Globo E a bola vai rolar Estádio plotado Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente A avaliação que ele faz dos dois times Daqui a pouco todos os detalhes pra você Futebol na Globo Aqui é emoção Vamos então ver como os dois times estão Em campo MÚSICA Bola em jogo pra você ligado na Globo Tá em jogo Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes Que passe Foi no alvo Tava lá pra fazer a defesa O goleiro que aparece bem Ficou gigantesco Pra fora Futebol na Globo Aqui é emoção Skol Ultra A cerveja oficial dos atletas não oficiais Falta dele Bateu pra frente A bola tá em jogo E ganhou um arremesso lateral E ganhou um arremesso lateral Olha a boa arrancada Pernil ralado Cachorro tamando aves Truz marrento Jockey de porco A dupla Crê e Tino É É o povo das videocassetadas do Faustão Logo depois do futebol O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado Protegeu Tocou na direita E o impedimento foi marcado Você viu lá atrás Aquele rapaz tá com a toalha Quando o bandeira marca o impedimento A favor Recebe aplauso Se for contra Já não é tão simpático assim Se manda pelo lado direito Hoje depois do altas horas Vai começar um jogo de vida ou morte A fuga Em Supercine A defesa consegue cortar Tenta a jogada Defesa do galero A agressividade de brigar mais pela vitória Ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio Pode ser assim também Mas a primeira opção É o jogo continuar fluindo É leve, bonito Com toques bons Pogos Pogos 1 a 0 Era um jogo controlado Um lance isolado Acabou fazendo o gol até aqui Eu falei do emocional E parece que o emocional Também pesa Pesa bastante Tá pesado emocionalmente Tem uma fragilidade muito grande na defesa Qualquer jogada mais aguda O adversário consegue finalizar em direção ao gol Segurou Segurou Perdeu a bola Arruma Encarna a marcação Dá uma gingada Faz o lançamento pro campo De ataque Tava impedido Mesmo com a jogada parada A torcida gostou da chegada do time E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 Fala em jogo pra você Ligado na Globo Começou O segundo tempo O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado Dominou Bateu Olha o perigo Vai pra jogada individual Olha o perigo E vai ganhar só o arremesso lateral Vai pro arremesso lateral Olha o perigo O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado 1 a 0 no placar Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Teve dificuldade Perdeu a bola Deu certo a jogada Boa bola Boa bola Pro gol Bola pro fundo do gol Na cara do goleiro Não desperdiça a oportunidade Pode botar na conta do goleiro Era uma bola que não pode rebater pra frente E o Caio como se sabe Não perdoa os goleiros Foi um fantástico O goleiro com a postura sensacional Obrigado E ele agradece O goleiro e o árbitro não tem direito A segunda chance O goleiro até a gente deixa Consistente no jogo Faz 2 a 0 Abre uma vantagem importantíssima Sentiu o primeiro gol Depois do gol tomado Praticamente não passou do meio de campo Posição legal Uma observação do Badeirinha Fica viva a bola E agora tenta ser rápido No contra-ataque Aí é que é o perigo E o impedimento foi marcado Tava passando por trás ali da defesa E o juiz marcou a posição irregular É obrigado a fazer uma substituição Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do Nascimento Não tem mais jeito Obrigado.